Oi, eu sou o Isaac e seja bem-vindo ao Be My Frag, um nome de gameplay inteligente. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Aí, acabamos de sair da Black Friday e você aproveitou pra comprar alguma coisa? Eu não consegui me conter e acabei comprando. Pra quem me conhece, sou um cara meio... meio não bem econômico. Mas eu acabei cedendo aí, porque os preços realmente estavam muito bons pra coisas que eu tava olhando já há bastante tempo. Então, vai ter uma série sobre a Black Friday, da experiência de compra. Esse é o primeiro deles, foi uma espécie de Black Friday antecipada pela Amazon.com.br E vou mostrar aqui pra vocês o esqueminha que veio pra mim. Ah, Isaac, o que é isso? São livros, livros-jogos da série Fighting Fantasy. São livros que você cria, de certa forma, um personagem e vai seguindo um caminho onde você pode seguir, né? Pra esquerda, pra direita. Se você quer ter uma ideia mais ou menos e não conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um gameplay que eu fiz de um livro desses. A Floresta da Destruição. Você pode ver ali como é que funciona mais ou menos a questão do livro-jogo. Não vou entrar muito nos detalhes aqui, não. Mas esse aqui eu comprei pra tentar terminar a coleção do Fighting Fantasy. Será que eu vou conseguir? Eu vou mostrar aqui pra vocês um detalhezinho sobre essa compra específica que ela demorou um pouquinho pra ser despachada. Porque como são muitos livros, apesar de pequenos, acho que eles tiveram algum delay aí pra conseguir juntar todos os livros e mandar num envio só. Mas chegou dando prazo, não tive problema nenhum. Qualidade Amazon.com.br é assim mesmo, não tem como ser diferente, né? Só esperar que eles continuem um bom trabalho. Uma coisa que eu gosto da Amazon é isso aqui, cara. Agora todas as empresas estão mandando também, né? Mas esses bolsões de área aqui são muito legais. Porque eu reutilizo todos quando vendo alguma coisa na internet. Então é bom pra proteger as coisas que você compra e é bom pra proteger as coisas que você vende também, né? É uma mão na roda. Bom, só pra dar um... Saindo um pouco da experiência de compra e entrando no produto em si, eu vou mostrar pra vocês aqui individualmente os livros que eu comprei. Eles fazem parte de uma coleção, como eu falei. A Fighting Fantasy, os livros-jogos. E eu vou falar o número e o nome do livro, né? Vamos lá. Esse aqui é o número 4. Criatura Selvagem. A Cidade dos Ladrões. Número 5. Estamos na sequência ainda. Número 6. A Cripta do Feiticeiro. Só um detalhe. Esse Ian Lindstone é um cara bem gente boa. Já traquei alguns e-mails com ele. Eu sigo ele no Twitter. Ele me dá RT. Eu dou RT nele. É o tipo de ídolo que não faz questão nenhuma de ser ídolo, cara. Ela é bem gente boa. Vamos lá. Seguindo. Número 7. A Mansão do Enferno. Número 8. A Floresta da Destruição. Esse aqui foi o jogo que eu fiz o gameplay. Só que em formato de PC game, né? Não é... No formato de livro. E tem um gap aí. Eu não consigo comprar o número 9. Mas o número 10 está aqui. Desafio dos Campeões. Número 11. Exércitos da Morte. Número 12. Retorno à Montanha de Fogo. Número 13. A Ilha do Rei Lagarto. Número 14. Encontro marcado com medo. Esse aqui é um... Fugindo, né? Do clássico daqui. Do fantasia medieval. Mundo Fantástico e tal. Esse aqui é um... Super-heróis. Uma temática diferente. E aqui... Tem o número 16. A Espada do Samurai. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo. Peço que você deixe o seu... O seu like aqui no vídeo. E também se inscreva no canal. Se você tem algum comentário para fazer. Vamos trocar uma ideia. Se você curtiu o Fighting Fantasy. Se você conseguiu comprar mais algum. Que eu não estou encontrando. Deixa aqui embaixo também. Vamos trocar uma ideia. E... É isso. Falou. Vejo você na próxima. E... Be My Frag. Me Soy. Vou não tentar por nós. Se você gostou agora. Vou até... Oeds stations comoperيم. Esse atos Watanã? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.